Eita mão, tá ficando gordinha, hein? Tá gordinha? Tá muito pra você de vídeo. Fugou! Oi, Gato. Oi. Qual o seu nome? Maria das Dores, e o seu? João do Flex. Felizmente eu vou ter que sair do grupo, tá? É pra sair, rap. Eu vou sair porque eu quero. É porque eu tô mandando, Flávio. Desliga essa merda aí, anda. Eu vou sair. Depois que você foi embora, a casa ficou tão vazia. É? Tá sentindo minha falta? Não, me devolve o imóvel. Amor, se eu ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Ah, eu pegava a metade do prêmio e ia embora. Eu ia aproveitar, gastar, viajar, e... Pois eu ganhei aqui, ó. Ganhei dois reais aqui. Eu tô me fazendo um real aqui. E pode ir embora. Tá? Você seria corna por 10 mil reais? Claro. Tem que ser. Tem que ser esperta, filha. Tem gente que tá sem corna de graça aí, ó. Vamos no mercado comprar arroz e óleo. Eu tava vendo aqui, eu me tornei o que eu mais temia. Uma dona de casa cansada, que não gosta de som alto, vive com dor nas costas, em nove horas da noite já tá abrindo a boca de sono. Quando tu for enxugar o rosto com a toalha, tu confere direitinho, se desse lado aí tu não já enxugou o cu, viu? Ô mãe, por que o nome da minha prima é Rosângela? Porque a mãe dela gosta de rosas, filha. E você, gosta de quê, mãe? Ah, Rolaine, um dia você vai saber. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu comprei um celular com câmera boa pra ver se eu saio bonita nas fotos. Eu continuo saindo feia? Entendi. Fala bonito, lembra que é motivacional, hein? Deixa comigo. Convivendo com algumas pessoas é que a gente entende, porque Noé encheu a arca de bicho e não de gente. Convida. Sonhei que era pobre e tinha que acordar cedo pra trabalhar. E o que que tá rindo? Que quando eu acordei, tive meu sonho realizado. Chefe, tô passando a mão, posso ir embora? O que você tem? Não tá de ir embora. Meu Deus do céu. Amor, tá vendo aquele cara bêbado ali? Ah, o que que tem ele? Me pediu em casamento há cinco anos atrás e eu recusei. Agora tá desse jeito aí, ó, jogado pelos bar. Pra você ver, né? Tá comemorando até hoje, hein, parceiro? Tchau. 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 Obrigado.